Música Hoje, esta manhã, dia 2 de abril de 2010 Sexta-feira da paixão Faz precisamente 100 anos Usados 100 anos Que no planeta Terra, por aqui chegou Um anjo iluminado de Deus Dotado de infinita bondade e generosidade Do Pai Perfeito Calamado Chico Xavier Hoje também estreia Um filme muito bem produzido E roteirizado Na sua vida Em todas as capitais Desse nosso Brasil Espero que muito breve A bem no exterior Mais de que momento Para que toda, toda a humanidade Venhaça, que maravilha, aprenda e evolua com essa verdadeira universidade Sabedoria maior e infinita Que foi esse menino Cósmico e solar Francisco Cândido Chico Xavier Eu gostaria de prestar então Nesse dia Tão singular Dos 100 anos Da sua vida física Aqui Nosso planeta Nosso Brasil Na pequenina Pedro Leopoldo Distante poucos quilômetros Na cidade onde eu nasci Belo Horizonte Eu gostaria de prestar uma homenagem A você Chico E eu chamei a nome Da dualidade, humildade e amor Quem é bom doa-se para quem vive Quem ama vive para doar Quem é bom suporta toda ofensa Mas quem ama esquece Quem é bom compadece-se do próximo Quem ama ajuda de fato Quem é bom inicia e acaba Começa e acaba Quem ama inicia para nunca mais acabar Quem é bom sorri Quem ama faz sorrir Quem é bom ajuda quando está perto Quem ama está sempre perto para ajudar Quem é bom não condena Quem ama recebe o condenado Quem é bom não faz mal a ninguém Mas quem ama faz o bem A mesmo aquele a quem lhe fez mal Quem é bom desce até os outros Quem ama faz todos os outros subirem Quem é bom sobe conosco ao calvário literal ou simbólico Quem ama supliciou por inteiro por nós naquela cruz E você, querido Chico Um mineiro como eu Um mineiro Chico Você, rósico e solar A tanto, tanto e sempre Nos iluminar Nos inspirar E mostrarmos como Deus Age nas infinitas facetas E sutilezas e sutilezas da existência Francisco Cândido Xavier Feliz é o planeta por onde estiveste O meu ser O meu ser da sua luz Da sua plena luz se reveste Sempre, sempre Muito obrigado Chico Sua vida Volto a dizer É uma gigantesca universidade De luz Eu e a irmã Sempre, eternamente grato a ti Você, esse poço sem fundo Virado para o céu Iluminado De sua sabedoria Bondade E saiba E tão sábia Renúncia A todas as glórias Ilusórias E fêmeras Que tornam e se retornam ao povo Desse planeta Aonde viemos Para tanto Aprender E finalmente Acender Aprender 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 Amém. 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 Amém.